Olá! E dia 27 de novembro agora, pra quem não sabe, o canal estará fazendo 3 anos. É isso mesmo, galera! São 3 anos, mais de 100 vídeos, quase 15 mil inscritos, e agora eu vou deixar com vocês para comemorar esses 3 anos do canal. Como vai funcionar? É o seguinte, eu vejo que muitos de vocês, às vezes, comentam que tem um projeto da Turma da Mônica, que tem uma página, que tem um aplicativo, que tem uma comunidade, enfim. Eu vejo que de alguma forma vocês querem que eu ajude a divulgar esse projeto, e é o que eu vou fazer em homenagem aos 3 anos do canal, e claro, em agradecimento a vocês por estar ajudando o canal com esse crescimento, e a ter durado tanto. Então vocês podem mandar aí com a hashtag, essa hashtag aí, ó, que tá aí aparecendo no vídeo, hashtag TSTM, 3 anos, vocês colocam, William, divulga aí meu projeto sobre, sei lá, eu tenho uma página da Turma da Mônica jovem, ah, eu tenho uma página da Turma da Mônica criança, ah, eu tenho um grupo de Turma da Mônica, não sei, divulguem seu projeto, aí que eu vou falar sobre ele aqui no vídeo de 3 anos do canal. Outra coisa, na página do canal tem um álbum chamado Fãs da Turminha. Nesse álbum já tem alguns desenhos, já tem algumas pessoas que mandaram suas imagens, suas fotos, e eu quero que vocês todos mandem também, porque afinal, esse álbum é de vocês. Então eu quero que vocês, lá na página do canal, postem lá, coloquem a hashtag TSTM, 3 anos, e coloquem o desenho da Turma da Mônica que você tem, uma tatuagem que você tem da Turma da Mônica, sei lá, uma foto com o Maurício de Souza, ou com a própria Turma da Mônica, tanto faz, o que envolver a Turma da Mônica que você tiver, figurinhas, coloca lá na página, que pode ser que eu vá comentar aqui no canal sobre essas fotos também. Se você quer ver sua foto aparecendo em um dos vídeos aqui, coloca lá também, ó, coloca aí no vídeo que eu quero, hein, William? E a terceira coisa que vai aparecer nessa homenagem de 3 anos do canal é algumas perguntas que eu quero responder pra vocês sobre mim. Na verdade, sobre mim e sobre o canal. Eu já fiz isso faz um bom tempo, na verdade, faz... Eu acho que quando o canal completou um ano eu fiz esse vídeo, só que ele ficou meio... Ruizinho, porque tinha aquelas faixas aqui do lado, é um pouco antigo o vídeo, então tem que dar uma atualizada naquele vídeo e responder tudo de novo pra vocês. Se vocês quiserem, eu respondo aquelas perguntas que eu respondi na época, que era por que eu criei o canal, qual o meu personagem preferido, quanto de biz eu tenho... Na verdade, se vocês quiserem, eu respondo essas perguntas, mas se quiserem que eu responda umas novas, coloquem aí também, junto com a hashtag test3m3anos, tá bom? Porque eu vou puxar pela hashtag tudo o que vocês mandarem. Claro, tá vendo? Eu posso garantir que eu vá responder todas as perguntas, né? Porque às vezes se muita gente mandar, não vai dar pra responder todas, mas eu garanto aí que boa parte delas eu estarei respondendo aqui em homenagem aos 3 anos do canal. E é isso, pessoal, não mais é isso. Eu só tô dando aqui um pequeno aviso de como vai ser esses 3 anos. Eu já quero alertar vocês que vai ter coisa nova por aí. Não vou dar spoiler, porque eu já falei demais, mas aguarde que a partir do dia 27 de novembro o TSTM estará completando 3 anos e terá novidades. Então, até lá, pessoal. Ah, eu só quero lembrar que vocês têm até o dia 19 de novembro, até o dia 19 de novembro, pra estar mandando todas as coisas que eu falei. Então, o que vocês têm que mandar? Ou o seu projeto, ou o seu desenho, sua foto, sua figurinha da Turma da Mônica, ou mandar uma pergunta pra mim, todos eles, com a hashtag TSTM3anos. Beleza? É isso, sem dificuldades. E você que é novo aí no canal, quer ficar por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica, se inscreva. Confiram aí o nosso último vídeo e até a próxima, galera!